Bom, e nas minhas adanças aqui por Amsterdã eu tenho outra reflexão a fazer que é a questão do limite. Então, hoje a gente vive em crises, muitas crises familiares, se dá em função dos pais terem dificuldade para dar limite aos seus próprios filhos. Então, há uma reflexão muito forte sobre isso. E, mais uma vez, tudo aquilo que nós queremos expressar fora, nós precisamos saber expressar dentro. Então, a primeira coisa é aprender a dar limite a si próprio. Limite sobre a qualidade que você come, limite sobre a qualidade do que você fala e, sobretudo, limite sobre a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Ou seja, da relação consigo. Então, para mim, hoje parte tudo dessa relação consigo. Então, aprender a dar limite fora está totalmente ligado a você. Primeiro, aprender a dar limite, a se dar limite, saber como você pode sair da zona do conforto.